Adeus, adeus campareira, adeus, adeus campareira, eu já vi o teu fracasso, eu pensei por meu saber, Ai que te faz imaraz, apenas foi a brincar, logo um homem se sujeita, e João, meu companheiro, Perto da minha mão direita, é aquele que mais cegal, é aquele que menos sal, para todos, bom amigo, eu vou andar, vou atar. Eu também vou terminar, eu também vou terminar, adeus, vós, todo amigo, E adeus, vós, todo amigo, espero que não se escutareis, e não tenha sido castigo. Semana não é boa tarde, semana não é boa tarde, se é que a tarde está a ir ao sol. Amém.